Começou nesta quinta-feira aqui em Salvador o 15º Salão Imobiliário da Bahia com uma série de ofertas no ramo imobiliário em diferentes bairros de Salvador e região metropolitana também. Matéria especial de Tayane Barros aqui para o QVP. Veja aí. Essa é a 15ª edição do Salão Imobiliário da Bahia. Um evento gratuito com uma série de ofertas no ramo imobiliário. Uma ótima oportunidade para quem sonha em ter o seu próprio imóvel. O Salão Imobiliário oferece mais de 2 mil imóveis disponíveis para venda com tipologias e tamanhos variados em diferentes bairros de Salvador e também na região metropolitana a partir de R$ 190 mil. O evento vai até domingo com uma programação recheada com palestras sobre moradia, visitas e diversos espaços decorados além de exposições. Por mais que o imóvel seja com preço acessível, R$ 190 mil, como você falou, R$ 200 mil, acaba muita gente carecendo de financiamento. E com as taxas de juros realmente dificulta bastante. Então a minha expectativa é que a gente possa, junto com o setor imobiliário, buscar outras oportunidades, inclusive favorecendo, junto com o governo federal, com o Banco Central, essa expectativa nossa de abaixo de juros. É uma oportunidade para que o cidadão soltropolitano possa aqui fazer novas aquisições, comprar imóveis, aquecer ainda mais esse setor. Aqui serão lançados novos empreendimentos que nós sempre agilizamos as suas liberações e tempo recorde. Portanto, a gente está aqui hoje para estimular ainda mais esse setor da economia da cidade. É um evento onde a gente reúne a família, reúne todos os incorporadores da nossa entidade, associados à ADEME, onde eles trazem seus empreendimentos, que estão prontos, que estão em construção, que estão em lançamento. E sempre com condições diferenciadas do que é ofertado ao longo do ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.